O pastor Dyson, ele é pastor da nossa igreja lá em Salvador, quando ele viaja, a esposa dele dirige a igreja, a família dele, e ele viaja o Brasil inteirinho, pregando, fortalecendo as igrejas, fortalecendo os pastores, e eu vou te contar um segredo, nós somos amigos, amigos, então, ele é uma das minhas fontes de sabedoria, é, eu já falei para ele assim, Dyson, não esconda nada que Deus te dá, liga para mim, eu vou parar tudo para eu te ouvir, porque isso aqui é uma fonte de sabedoria. Amém? Então, levanta a mão para o céu, dá uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Obrigado. Glória a Deus. Bom dia, igreja viva. Paz seja contigo. Paz seja com a tua casa. Paz seja com a tua família. Paz seja com a tua cidade. Paz seja com o teu estado. E paz seja com a tua nação. Ainda de pé, eu apresento as minhas gratidões a Deus pela vida do meu pai, meu Abraão, meu mestre, reverendo Jerônimo Onofre da Silveira. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por me colocar dentro do seu coração e ter misericórdia de mim. De um homem tão miserável como eu, e o Senhor abriu a sua corda e me colocou aí dentro. Isso é misericórdia. Obrigado, pastora Nínia. Em nome de Jesus, pastor Emerson, Emils, os demais pastores. Amém. Eu quero hoje ministrar uma mensagem que está registrada no meu segundo livro. Sete coisas que os demônios fazem que a igreja é quem deveria fazer. O pastor me ouviu pregar isso em 2018. Eu vou pregar hoje a introdução. Se você desejar, lá embaixo tem ele, tá bom? É um livro para quem quer aprender expulsar demônio. Se tem um demônio em alguém da sua casa e você não sabe como tirar aquele demônio de lá, eu ensino você a arrancar esse demônio para ele nunca mais voltar. Em sete semanas, se você praticar do jeitinho que eu estou falando aqui, tá bom? Domingo que vem eu vou pregar sobre esse livro, o meu novo livro, O Mistério do Salmo 23, A Escola da Felicidade, A Jornada de um Vencedor. É domingo que vem que nós vamos ministrar. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5. Retroprojeta para mim, por gentileza. Marcos, capítulo 5. Chegou algum glória a Deus aí? Você sabia que dar aleluia aqui é de graça? Não paga nada para dizer glória aqui? Amém? Você sabia que o teu milagre e a tua cura podem estar no teu glória a Deus? No ano de 1999, eu estava pregando no bairro do Ipiranga, lá em São Paulo. 1999, lembra até hoje. Eu vi um canceroso no corredor da igreja vomitar um câncer no corredor da igreja porque deu um glória a Deus bem alto. Você não entendeu não, né? O cara estava com câncer no estômago e eu disse assim, aquele que deu glória a Deus e o melhor aleluia durante a mensagem pode ser abençoado. O cara estava com câncer bem assim no corredor e na hora da mensagem ele inventou de dar um glória a Deus bem alto, só que ele não podia falar porque o câncer estava no estômago. Na hora que ele deu glória a Deus alto, vomitou uma bola de carne do tamanho de uma tangerina, quase que ele morre entalado, no corredor da igreja. Três dias depois ele fez o exame e o câncer tinha desaparecido de lá. A sua cura pode estar na tua boca. O teu aleluia pode estar na tua boca. O teu milagre pode estar na tua boca. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1 e diante. E chegaram a outra margem do mar. Nessa versão está o Gezereno. Não sei se tem a versão João Ferreira de Almeida, dos gadarenos. Isso, obrigado filho. E chegaram ao outro lado do mar, na província dos gadarenos. Continua. E saindo ele do barco, e saindo ele do barco, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. De dentro do sepulcro. Diga, de dentro do sepulcro. Um homem com espírito. Um homem com espírito. Veja que a Bíblia faz questão de dar o detalhe do espírito. O espírito era imundo. Espírito. Continua. Continua. O qual tinha sua morada, tinha sua morada, tinha sua morada, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Continua. Porque tendo sido preso muitas vezes com grilhões e com cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Continua. E andava sempre de dia... De dia... Cada frase que eu estou repetindo é uma revelação. Cada frase. E andava sempre, você faz de vez em quando, eles fazem de dia e de noite. Clamando pelos montes e pelos sepulcros. E ferindo-se com pedras. E ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu. Correu. Você vem andando. Eles vêm correndo. Você vem andando para a igreja, os demônios vêm correndo para adorar. Continua. E clamando com grande voz, disse... O que é que está acontecendo, Jesus? O que tenho eu contigo? Ó Jesus, filho do Deus Altíssimo. Por que viesse isso nos atormentar? Continue. Porque Jesus lhe dizia... Sai desse homem. Espírito. 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 Três vezes a Bíblia dá o predicado, a qualidade do espírito. E perguntou-lhe... What's your name, Jevo? Qual é teu nome, Diablo? E eles responderam... Meu nome é Legião. Porque somos... Porque somos... Continue. E rogava-lhe muito para que não os enviásseis para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, lhe rogaram, lhe pediram, lhe imploraram, dizendo... Manda-nos. 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 Os demônios estão dizendo que quem manda é Jesus. Não são eles. Quem manda é Jesus. Manda-nos. Para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos... E saindo aqueles espíritos... E entraram nos porcos. E uma manada se precipitou... E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase dois mil porcos. E afogaram-se no mar. Põe a sua mão no coração e diga... Espírito de revelação. Espírito da palavra revelada. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Pode se assentar misturando glória a Deus com aleluia. Aplaudindo e dizendo glória. Agoste a sua atenção. Triplique seu raciocínio. E ouça isso aqui. A cidade de Gadara... Era um vilarejo próximo ao mar da Galileia. E a cidade de Gadara, segundo a história confirma... Era um vilarejo que tinha entre 5 mil a 6 mil pessoas que moravam lá. Mesmo a cidade de Gadara... Sendo uma cidade tão pequena... Um vilarejo tão pequeno... Próximo ao mar da Galileia. Mesmo a cidade sendo tão pequena... A cidade de Gadara... Ficou entre as 10 cidades... Mais famosas... Nos tempos de Jesus. A cidade de Gadara estava entre as 10 cidades mais famosas daquele tempo. Concorrendo com Cafarnaum... Que era a capital política da época. Concorrendo com Betânia... Que era a capital do perfume, do nardo e da mirra. Concorrendo com Jerusalém... Que era a capital religiosa daqueles dias. Então, pastor Dyson... Alguém me perguntaria... Por que que Gadara se tornou tão conhecida? Porque naquela época morava dentro de Gadara... Um mito. Uma lenda. Uma assombração humana... Em forma viva andando sobre a terra. A Bíblia chama ele de o endemoniado de Gadara. Os historiadores dizem que o apelido desse rapaz na cidade... Ele era chamado de o dominador de cidade. Porque durante 20 anos... 20 anos... Uma legião de demônios se apoderou desse rapaz... E através desse rapaz... Os demônios... Apregoaram o medo naquela cidade. O terror. Dentro daquela cidade não se tinha paz. Não se tinha alegria. Pois uma legião de demônios... Dentro do corpo do rapaz... Durante 20 anos... Usou ele para dominar os moradores daquela cidade. Para quem não sabe... Uma legião de demônios é contado entre 6 mil a 6 mil e 300 demônios. Quantos demônios? 6 mil a 6 mil e 300 demônios. Agora faz o raciocínio aí... A cidade tinha 6 mil habitantes... E o diabo usou a matemática da estratégia de guerra. Tinha 6 mil habitantes na cidade... Ao invés do diabo mandar um demônio para cada pessoa... O diabo fez assim... Ó... Nós não vamos mandar um demônio para dentro de cada pessoa. Nós vamos mandar 6 mil demônios para dentro de um homem... E esse homem vai dominar as 6 mil pessoas. Vamos lá? Tinha 6 mil pessoas que moravam em Gadara. E o diabo pegou 6 mil demônios... E ao invés do diabo mandar um demônio para cada habitante de Gadara... O diabo pegou 6 mil demônios... Colocou dentro de um homem... E um homem produziu por 6 mil homens. Se um homem carregado por uma legião de demônios... Dominou uma cidade... Durante 20 anos... Imagine o que não pode acontecer com Belo Horizonte... Se o Espírito Santo pegar 10 homens ou 10 mulheres nessa manhã... E encher eles de poder... A gente pode botar essa cidade de cabeça para baixo. Tem alguém nessa manhã que se habilita? Diga aleluia! Sente! Sente que eu quero lhe dar alguns números sobre isso aqui. Sente! Sente! Eu fui entender... Eu fui pesquisar... Estudar... Pastor Jerônimo... Quem eram os demônios que ajudavam a liderar essa legião? Há os senhores que não o sabem... Uma legião é um grupo composto de 6 mil soldados... Contando pela contagem romana... Só que dentro da legião tem as centúrias... As centúrias... A palavra centúria vem de Roma... Que quer dizer 100 homens... 100 soldados... Todas as vezes que você olha para a Bíblia... E escuta a expressão... O centurião de Cafarnaum... Foi conversar com Jesus... Centurião é um homem que lidera 100 soldados... Centúria é um grupo de 100 homens... Legião é um grupo de 6 mil homens... Se esse homem tinha uma legião de demônios dentro dele... Quem eram os centuriões que ajudavam a liderar essa legião? Aí Deus me fez entender... O primeiro centurião... O primeiro demônio... O sargento... Que ajudava a liderar a legião de demônio dentro desse rapaz... Era o espírito da necromancia... O que é o espírito da necromancia? É o espírito de se alimentar de coisas mortas... De comer cadáveres... De comer vísceres... De morar no cemitério... Você vai ver no livro de Levítico... Você vai ver no livro de Hebreus... Deus dizendo assim... Eu, Senhor... Abomino a necromancia... Tira do meio de ti, Israel... Os necromânticos... Quem são os necromânticos? É aquela turma que se veste de preto... Bota corrente no pescoço... E vai para dentro do cemitério... Com o violão na mão... Cantar Raul Seixas... Aquele povo está possuído pela necromancia... O espírito de estar em contato com o cemitério... Com coisas mortas... O segundo demônio que eu identifico na vida desse rapaz... Você pode dar risada... Mas é bíblico... É o espírito do incrível Hulk... É... Pode rir... Olha o texto para você ver... Você acha que a visão do incrível Hulk... Isso é o da onde? Da Mulher Maravilha... Do Batman... Do Superman... Saíram todos da Bíblia... Todos... Pena que eu não tenho tempo para explicar sobre isso... Quem é o incrível Hulk? O incrível Hulk é um cientista... O doutor Benner... Um homem franzino... Fraco... Mas que entra uma força sobrenatural nele... E ele fica possuído... Por uma força sobrenatural... E ele fica indomável... Imprisionável... Indetível... Ninguém consegue detê-lo... E ele grita... Hulk esmaga... A Bíblia diz... Que esse homem foi preso... Muitas vezes... Com correntes... E com algemas... E na hora que ele foi preso... As correntes... Eram feitas por ele em pedaço... E os grilhões... As algemas que o prendiam... Eram esbagaçadas... E feitas em migalhas... Coisas do incrível Hulk... Uma força sobrenatural... O segundo centurião... O terceiro centurião... Que eu identifico na vida desse rapaz... É o espírito... É o espírito da vampiromania... Ou do vampirismo... Observe que a Bíblia diz... Que ele vivia ferindo-se com pedra... Por que que ele vivia ferindo-se com pedra? Para derramar... O próprio sangue... Agora você entende... Que essas adolescentes... Que ficam na escola... Se cortando com gilete... Cortando pulso... Elas estão possuídas... Pelo espírito... Do gadareno... O espírito do vampirismo... O espírito... O que que é ver o sangue... Cair no chão? Vampiro não é uma coisa folclórica... Vampiro é uma coisa espiritual... O espírito que se alimenta de sangue... Ok? Vamos lá... Deus me fez entender nesse texto... Segundo nós vemos... Que os demônios no corpo do rapaz... O historiador Flávio José... Confirma pastor... Que os demônios entraram nesse menino... Quando ele tinha 12 anos de idade... 12 anos de idade... Essa legião de demônios... Entrou no rapaz... Aos 12 anos de idade... Pegou ele... Tirou ele de dentro de casa... E disse... Vai morar no cemitério... Vai morar no cemitério... Vai morar no cemitério... Vai morar no cemitério... Vamos lá... Na cidade de Gadara... Os demônios entrou num menino de 12 anos de idade... E o levou para o cemitério... E durante 20 anos... Esse moço... Esse demônio... No corpo do moço... Apregou o medo e o terror na cidade... 20 anos... A história confirma que quando Jesus se encontrou com ele... Ele tinha que ir por volta de 32 anos de idade... Quase a mesma idade de Cristo... Vamos lá... De um lado do país... De um lado do país... Os demônios aos 12 anos de idade... Entrou no Gadareno... E o levantou para dominar... Uma cidade... Do outro lado do país... O Espírito Santo... Entrou no menino... Aos 12 anos de idade... No Nazareno... E o levantou para dominar o mundo... Uau... O Nazareno de um lado... Cheio do Espírito Santo... Indo no templo... Indo no templo... A Bíblia diz que a primeira vez que Jesus foi ao templo... Ele tinha 12 anos de idade... O Gadareno de um lado... Cheio de demônio... Indo para o cemitério... Indo para o cemitério... Vinte anos se passam... Aos 30 anos de idade... O Nazareno se levanta e diz... Eu vou lá engadar agora... E eu vou desfazer aquela lenda do inferno... Que existe naquela cidade... Vamos lá... Os demônios no corpo do rapaz... Levaram ele para morar aonde? Está escrito... No cemitério... Nos sepulcros... Eu fiquei pensando... Reverendo Onofre... Quais eram as razões... Que levaram os demônios... Que os demônios levaram este rapaz... Para morar no cemitério... Ora esta... Ora esta... Os demônios levaram o rapaz... Para morar no cemitério... Para ele se alimentar... Das coisas mortas... Que estavam no sepulcro... Olha lá que a Bíblia diz assim... O qual tinha sua morada... No sepulcro... Pode olhar o texto... O qual tinha sua morada... No sepulcro... Aí eu falei... Deus... Por que os demônios... Levaram o Gadareno... Para morar nos sepulcros... Aí Deus me disse assim... Porque lá nos sepulcros... Os demônios faziam o rapaz... Se alimentar das vísceras... Dos cadáveres... Que ali estavam... No ano de 1998... Quando eu abri a minha primeira igreja... Na cidade de Santa Cruz da Conceição... São Paulo... Do lado de Leme... Eu me lembro que eu expulsei um demônio... De um rapaz chamado Tiago... Que todos os dias... Quando dava meia noite... Meia noite... Entrava um espírito nele... E ele saia sonambulando... De dentro de casa... Sonambulando... Por isso... Toda criança que anda sonambulando... Você tem que orar por ela... Porque ela pode estar possuída... Por um espírito do... Gadareno... Esse menino saia sonambulando... De dentro de casa... Sem os pais verem... E ele atravessava a rua... E ele ia para o outro lado da cidade... Pulava o muro do cemitério... Abria uma cova... E comia o coração... O rim... Os órgãos internos... De um cadáver... Por isso... A maioria desse povo famoso... Famoso... Cantores... Cantoras... Rihanna... Jay-Z... Beyoncé... A maioria deles tem o pacto da necromancia... Qual é o pacto da necromancia... De uma vez por ano... Ir no cemitério comer vísceras de cadáveres... Pesquise para você ver... Pesquise para você ver... A maioria desses... Homens grandes... Famosos... Fizeram pacto com o diabo... Um dos pactos deles... É comer vísceras de cadáveres... Os demônios no corpo do rapaz... Levaram ele para dentro dos sepulcros... Nos sepulcros eles moravam... Para se alimentar das coisas podres... E viz... Que chegavam lá... Dos cadáveres... Aí Deus me disse assim... Filho... Está vendo aí filho... Os demônios... Moram em sepulcros... Mas o Espírito Santo... Mora em templos... Aleluia... Calma... Senta que você vai entender... Eu falei... Como assim Deus? Eu não estou entendendo... Deus me disse... Filho... Existem dois tipos de homens na terra... Existe o homem sepulcro... Morada de demônios... E existe o homem templo... Morada do Espírito Santo... Eu falei... Deus... E como é que eu sei... A diferença de um sepulcro para um templo... A imagem do sepulcro e do templo... Pega aí minhas imagens... Eu falei... Deus... E como é que eu sei... A diferença de um sepulcro para um templo... Deus falou... Do mesmo jeito... Do mesmo jeito... Que fisicamente falando... Há uma grande diferença... Entre um sepulcro... E um templo... Também no mundo espiritual... Tem uma diferença entre o homem sepulcro... E o homem templo... Eu falei... Senhor... Mas eu não estou entendendo... Me explica melhor... Para eu poder ensinar isso para a tua igreja... Aí Deus me disse... Todo homem sem a minha presença... Todo homem no vício... Todo homem no crack... Todo homem na cocaína... Todo homem caído... Fora da minha graça... Fora da minha casa... Ele é um sepulcro espiritual... Morada de demônios... A Pombagira vem morar dentro dele... O Tranca Rua vem morar dentro dele... O Zep Lintra vem morar dentro dele... O Exu Caveira vem morar dentro dele... Os Sete Paredes vem morar dentro dele... O Sertão da Mata vem morar dentro dele... Todos os demônios... Vêm morar dentro do homem... Que está fora da minha presença... Por quê? Porque ele é um sepulcro espiritual... Cheio de ódio... Cheio de mágoa... Inveja... Rancor... Vício... Prostituição... Cachaça... Crack... Alcoolismo... E os demônios se alimentam de coisas mortas... Os demônios se alimentam de sentimentos mortos... Os demônios se alimentam de coisas potríferas dentro do homem... Todas as vezes que o homem tem coisas mortas dentro dele... Ele é um sepulcro espiritual... Morada de demônios... Os demônios vêm morar naquele sepulcro... Porque ele é morada de demônios... Agora... Agora os senhores entenderão... Por que Jesus conversando com os fariseus? Olha lá que está na Bíblia... Os fariseus discutindo com Jesus... E os fariseus dizendo... Ei, Jesus... Tira o cavalinho da chuva... Não é só você que é filho de Deus... Não, Jesus... Nós também somos filhos e descendentes de Abraão... Naquele dia, meus senhores pastores... Jesus estava com a pá virada... Jesus estava com a pá virada... E Jesus olhou para os fariseus... Está escrito na Bíblia... E Jesus disse assim... Vós dizeis que sois filhos de Deus? Jesus fez não... Vocês não são filhos de Deus, não... Sabe o que é que vocês são, fariseus? Vocês são sepulcros calhados... Porque vocês estão cheios de inveja... Querendo me destruir... Vocês têm ciúmes do meu crescimento, fariseus... Vocês têm ódio da minha vida... Vocês estão armando para me matar na cruz do Calvário... Vocês são moradas de demônios... Ali era Jesus dizendo... Que tem um homem sepulcro... Mas aí o apóstolo Paulo... Escrevendo sua carta aos corintos... Paulo disse... Não sabeis, meus irmãos... Que o vosso corpo... É templo do Espírito Santo? Tem algum templo aí? Levante a mão! Tem algum templo aí? Levante a mão! Sacote quem está do lado e diga... Eu sou templo! Eu sou templo! Diga... Eu não sou sepulcro! Eu sou templo! Sente! Sente! Sente para eu entrar no profundo! Sente! Sente! Voltando! Então o sepulcro... O sepulcro... Ele tem coisas mortas dentro dele... Agora vamos lá... Eu falei... Deus... Qual é a diferença... Do homem sepulcro... Do crente sepulcro... Para o crente templo... Para o homem templo... E Deus disse assim... Dentro do sepulcro... Tem coisas mortas... Dentro do templo... Tem coisas vivas... Dentro do sepulcro... Tem trevas... Dentro do templo... Tem luz... Dentro do sepulcro... Você vê o fim da morte... No sepulcro... Você enxerga o fim da vida... Você chega na frente de um sepulcro... E tem uma placa grande... Aqui... Já os restos mortais dos sonhos... O sepulcro... O sepulcro fala do fim da vida... Não tem alegria no sepulcro... Não tem glória no sepulcro... Não tem aleluia no sepulcro... Não tem aplauso no sepulcro... Não tem sonho para ser sonhado no sepulcro... Não tem línguas estranhas no sepulcro... Porque o sepulcro fala do fim de todas as coisas... Aí Deus me disse... Todo homem sepulcro... Ele não dá glória... Todo homem sepulcro... Ele não bate palma... Todo homem sepulcro... Não glorifica... Todo homem sepulcro... É rebelde... Todo crente sepulcro... Gosta de chegar no culto atrasado... Crente sepulcro... Não é dizimista... Crente sepulcro... Não é ofertante... Crente sepulcro... Critica tudo o que é feito na igreja... Crente sepulcro... É insubmício... Crente sepulcro... Não é fiel... Deus me disse... Mas o templo é diferente... O templo é diferente... Tem algum templo aí? Diga amém... Ou diga eu sou templo... Pergunta para quem está do lado... E aí... Templo ou sepulcro? Templo ou sepulcro? Sente... 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 Sente e olha isso aqui... Vamos lá... O templo é cheio de alegria... O templo é cheio de paz... O templo tem luz iluminando ele... O templo tem sorriso no rosto... O templo é humilde... O templo é obediente... O templo é dizimista... O templo é ofertante... O templo é submisso... O templo chega na igreja no horário... O templo evangeliza... O templo ganha alma... O templo multiplica... O templo se produz pelo próprio reino... Tenha uma igreja de templo nessa manhã aqui... Se apresente e diga... Eu sou um templo espiritual... Sente... 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 Sente que eu estou no meu horário... Meu horário aqui é nove e dez... Eu estou no meu horário certinho aqui... Sente... Tenho mais quatorze minutos para descodificar isso aqui para você... Vamos lá... Qual é a diferença... De um templo para um sepulcro... Dá uma olhada no caroço do olho mineiro que está do teu lado e pergunta... E aí... Um templo ou um sepulcro? Pergunte para ele, santa... Tuno... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O crente sepulcro... Ele entra na igreja com a cara fechada... Durante o louvor ele fica sentado assim... Ruendo unha assim... Ele não dá um glória... Ele não dá uma aleluia... Ele não bate palma... Ele não canta... O crente sepulcro... Ele entra na igreja fechado... Ele não pega na mão de ninguém... Ele não abraça ninguém... Ele entra com a cara amarrotada... Parecendo que chupou um quilo de limão com sal... Ele não sente a vida do culto... O pastor prega e ele não entende... Quando entende, critica o que entendeu... É murmurador... O crente sepulcro é fofoqueiro... Gosta de falar da vida dos outros... Gosta de se meter onde não é chamado... Dá uma olhada em quem está do lado... E pergunta... E aí... Sepulcro ou templo? Vamos lá... Ouça aqui... Ouça aqui... Se você chegou aqui nessa igreja hoje pela manhã... Se durante o louvor você não caiu uma lágrima... Se durante o louvor você não arrepiou... Se durante a mensagem você não sentiu o coração bater... As pernas tremer... Se você não pegou na mão de ninguém... Se você não abraçou ninguém... Se você ficou sentado aí... Com o espectador... Como disse o pastor Jerônimo... Enquanto Silas e Paulo louvavam... Alguns escutavam... Porque o crente templo louva... E o crente sepulcro fica escutando... Tem um crente templo nessa manhã... Tem um crente templo nessa manhã... Sente para eu concluir a mensagem... Vamos lá... Sente, vamos lá... Olha o profundo... Se você chegou aqui... Se você não deu uma aleluia... Se você não bateu palmas... Se você não arrepiou... Se você não sentiu a presença... Se você não chorou... Se você não é desmista... Se você não é ofertante... Eu tenho algo para lhe dizer... Eu tenho algo para lhe dizer... Meus pêsames... Meus pêsames... Você morreu... E apenas esqueceram de lhe enterrar... Você é um sepulcro espiritual... Agora... O crente templo... Eu vou falando e você vai reagindo... O crente templo... Ele sente a vida do culto... O crente templo... Ele arrepia durante a mensagem... O crente templo... Ele sente o louvor... Ele sente a adoração... O crente templo é de sinistro... O crente templo tem glória... O crente templo tem aleluia... O crente templo fala em línguas estranhas... O crente templo glorifica... O crente templo é diferente... Receba nessa manhã... O espírito do crente templo... Nessa manhã... Diga aleluia... Aleluia... Levante a mão e diga... Eu sou um templo... Eu sou um templo... Sacode quem está do lado e diga... Eu não sou sepulcro... Eu não sou sepulcro... Eu sou um templo... Tem algum templo aí... Se apresente... Se apresente... Se apresente... Vai lá... Vai lá... Sente... 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 Calma... Sente que eu tenho 10 minutos para entrar no profundo... Sente... Calma, calma, calma... Senta meus amores... Eu tenho 10 minutos para falar de algo que você nunca ouviu... Jesus estava na beira... Ouça, ouça... Jesus estava na beira do mar... Calma... Jesus multiplicou os pães e os peixes... Está escrito... Não precisa abrir... Não precisa abrir... Eu estou pregando sobre o capítulo 5... Eu vou voltar para o capítulo 4... Não precisa abrir... No capítulo 4... Acontece a segunda multiplicação dos pães... No capítulo 6 de João... Acontece a primeira multiplicação dos pães... No capítulo 4 de São Marcos... Acontece a segunda multiplicação dos pães... Não abra... Depois que Jesus multiplica os pães e os peixes... A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala assim... Discípulos... Pega o barco... Pega o barco... Que nós vamos atravessar para o outro lado... Alguém deve ter olhado e deve ter dito assim... Senhor... Senhor, você vai fazer o que do outro lado? Do outro lado não tem ninguém... Só tem um morador de rua... Que nem mora na rua... Mora dentro do cemitério... Ele bate em polícia... Ele é indomável... Ele é o incrível Hulk daquela cidade... Ele tem uma legião de demônios... Ele é a lenda daquela cidade... E Jesus diz... Então prepara o barco... Porque a partir de hoje... Eu vou desfazer a lenda do reino do inferno lá... E eu serei a lenda do reino dos céus naquela cidade... Irmãos, calma... Para você entender... Jesus faz o lanche... Os discípulos... Entram no barco... E atravessia... Atravessia... Eu quero pregar isso lá no dia que eu estiver em Israel com vocês... Atravessia... Presta atenção... Eu moro em Salvador... E eu tenho categoria imoral para poder falar isso... Porque minha casa é sete minutos... Da praia de Amaralina... De lá do meu quarto eu fico vendo a praia... Escute... Então eu moro de frente para o mar... E eu tenho categoria para poder falar isso... O lugar que Jesus estava... Não era mar... Era o lago de Genezaré... Diga comigo... O lago de Genezaré... O que é o lago de Genezaré... Para você entender... O lago de Genezaré... É um rio do pedaço... É um pedaço do rio Tiberídez... Que vem de um lado... E um pedaço do mar da Galileia... Que vem do outro lado... Aí entra nesse lugar... E faz-se um lago... Faz-se um lago... Então o rio... O lago de Genezaré... É um encontro... Do rio... Do mar da Galileia... Com o rio Tiberídez... E entra nesse lugar... E faz-se um lago... Jesus estava no lago de Genezaré... Atravessando... Era cinco minutos... De atravessia... Na hora que Jesus entrou no barco... Jesus disse assim... Vou dar uma cochilada... E ninguém me acorde... Porque depois do almoço... Eu costumo dormir... Tá bom discípulos? E Jesus foi dormir... Na hora que Jesus foi dormir... Os demônios no gadareno... Em cima do monte... Viu o barco entrando na água... E os demônios... No corpo do gadareno... Se comunicou com o príncipe aquático... Eu preciso falar disso... Quem é o príncipe aquático? Leviatã... Quem é Leviatã? O demônio que afunda embarcações... Olha lá a imagem dele ali... Quem é Leviatã? Ele é chamado pelos gregos de Poseidon... O rei dos mares... Quem é Leviatã? A disse como chama ele de Aquaman... Aquele filme Aquaman... É Leviatã... Pode olhar aqui... Cada um daqueles ali é um Deus... Leviatã é o demônio que agita as águas... Leviatã é o demônio que faz embarcações afundarem... Leviatã é o demônio que age... O triângulo das bermudas... É o mesmo demônio que afundou o Titanic... Nas águas gélidas da Antártida... Leviatã é o demônio que causa tsunami... Leviatã é um demônio tão poderoso... Ele é tão poderoso o pastor... Que Jó escreveu um capítulo inteiro para falar dele... Um capítulo inteiro para falar dele... Não abra a sua Bíblia... No capítulo 41 de Jó... Jó perguntou assim... Leviatã... Quem poderá deter a tua força... Se tu és o príncipe dos mares... Jó perguntando... Leviatã... Poderia um homem te pescar com anzol? Poderia os pescadores te pescarem com rede? Se apenas com a tua cauda, Leviatã... Tu agitas o fundo do oceano... Está falando que os tsunamis... Quando são causados... É a cauda de Leviatã se balançando... Jesus entra no barco... Os demônios no corpo do gadareno... Viu Jesus atravessando... E fizeram assim... Leviatã... Acorda... O Nazareno... Está na tua área... Leviatã... Levanta... Assista ao filme... P.C. Jackson... P.C. Jackson... E o monstro de mares... Que você vai entender do que eu quero falar... Tem uma criatura enorme no meio do mar... A ciência já descobriu que tem um dragão no meio do mar... Não abra a sua Bíblia... Não abra... Por isso no livro de Isaías... Capítulo 27... Você vai ver Isaías falando de Jesus... Isaías disse assim... Quando o Messias vier... Quando o Messias vier... Ele vai encravar a sua lança... No peito do dragão que anda sobre o mar... Por isso que a imagem de São Jorge... A imagem de São Jorge... É um homem montado no cavalo branco... Com uma lança no peito de um dragão... Ali é uma figura de Jesus... Então Jesus está dentro do barco... Leviatã se levanta... Ele olha para cima e chama Apolion... Pena que não dá tempo... Apolion... Quem é Apolion? O espírito que causa tsunami... Que causa vento... Que causa furacão... Sopra o vento aí... Causa os raios... Quem é Apolion? Na mitologia grega... É Zeus... O Deus dos raios... Joga aí os raios... O vento... Que eu vou afundar a igreja do Nazareno... E as águas... E os céus se enegrecem... E o gadareno em cima do monte... Dizendo... Aqui você não chega Nazareno... E as ondas começam a bater no barco... Eu moro perto de praia... Não existe ondas no lago... Não existe ondas no lago... Onda só tem no mar... Jesus não estava no mar... Ele estava no lago... Então se o lago não tem onda... Por que então teve ondas no lago? Porque a cauda de Leviatã... Estava provocando as ondas... E o barco quando ia afundar... Os discípulos levantaram... E disseram... Bora acordar o mestre... E acordaram Jesus... E Jesus levantou... E a Bíblia diz assim... E ele levantando a voz... Repreendeu o vento e a água... Mas o vento e a água... Não pode ser repreendido... Ele estava repreendendo... Quem estava por trás do vento e da água... Calma... Ele levantou a voz e fez assim... Apolio... Leviatã... Abaixa a sua cauda... Porque eu vou passar com a minha igreja... E vou libertar o gadareno... Sente... Que eu tenho dois minutos para concluir a mensagem... Sente... Quando o vento se acalma... Quando o mar se abaixa... Os discípulos dizem assim... Quem é esse... Que até o vento e o mar lhe obedecem... Quando eu chegar no céu... Eu vou dizer para São Marcos... Marcos... É para estar escrito assim... Quem é esse... Que até Zeus e Poseidon... Se encurva para ele passar... Eu estou falando do homem que anda contigo... Agora... Põe o versículo 1 para eu terminar a mensagem... Está escrito assim... E saindo ele do barco... E saindo ele do barco... E saindo ele do barco... Quando Jesus tirou os pés... De dentro do barco... Que ele colocou os pés... Na entrada da cidade de Gadara... Prepara para você pular da cadeira... Na hora que Jesus botou os pés... Na entrada da cidade... O cemitério ficava do outro lado... E os demônios dentro do corpo do rapaz... E disseram assim... O Nazareno chegou... E a Bíblia diz... Está escrito... Que na hora os demônios saíram... Correndo de dentro dos sepulcros... Não entendeu? Aonde Jesus chega... Os demônios têm que abandonar os sepulcros... Aonde Jesus chega... Jesus disse... Corre pambagira... Sai do menino de rua... Sai do sepulcro... Sai do alcoólatra... Sai do feiticeiro... Abandona o sepulcro e o demônio... Abandona o sepulcro e o demônio... Lembra... De pé, de pé... Lembra... O dia que Jesus colocou o pé... Na entrada da tua vida... Lembra... Você era uma prostituta... Você era uma alcoólatra... Você era um feiticeiro... Eu era um menino de rua... O dia que Jesus veio entrando na minha vida... Jesus disse... Abandona pambagira... Abandona trancarrua... Sai do sepulcro... Porque o sepulcro vai virar templo... Porque o sepulcro... Vai virar templo... Levante a sua mão... Um minuto para você dar glória... Um minuto para você dizer aleluia... Um minuto para você glorificar... O xerébre... Transformando sepulcro... Quem der glória a Deus é templo... Quem der glória a Deus é templo... Quem der aleluia é templo... Solta o sepulcro dessa casa demônio... Solta o filho e sepulcro... Solta o pai e sepulcro... Solta a mãe e sepulcro... Solta, 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 solta... Dá um grito de glória... Dá um grito de aleluia... Receba o Espírito Santo... Receba o Espírito Santo... Oh, 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 oh... Aleluia, aleluia, aleluia... Ele canta lá... O reclamarei a deris e de la má... O reclamarei a deris e de la má... O reclamarei a deris e de la má... E direção a tua... Aleluia... É só a preguiça... Quem é templo adora o Senhor... E sejam cheios do Espírito Santo... Sejam cheios do Espírito Santo... Ah, é só bater que o rei... Quero ouvir, Senhor... Aleluia... Ele só entra dentro de tempo... Tem tempo aí nesta manhã... Ah, eu já coloquei... As minhas vestes brancas... Eu estou só te esperando, Deus... Estou só te esperando, vem... Vamos cansar... Maraná... 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 E tempo é cheio do Espírito Santo... Quem tem glória da glória... Quem tem aleluia da aleluia... Aquele que fala em língua... Começa a falar em línguas... Sejam cheios do Espírito Santo... Batiza, Senhor... Com o teu Espírito Santo... Essa manhã... Tem fogo nos olhos... Eu não imaginava... Que era lindo assim... Que era lindo assim... Teu povo esperando... Eu abro a minha casa, Senhor... E venha fazer morada... Venha fazer morada... Porque aqui tem templo... Aqui tem templo... Oh... Nos olhos... Eu não... Imaginava... Que era lindo assim... As minhas vestes brancas... Estou só... Estou só te esperando... Vem... Vamos... Lançar... Maraná... 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 Nos olhos... Eu não... Imaginava... Prepara para o sobrenatural de Deus neste lugar... Prepara porque o avivamento de Deus está aqui nesta manhã... Sabe por quê? O avivamento é trazer vida... Aquele que tem vida dentro de você... Começa a transbordar de um som... Começa a ser cheio do Espírito Santo... Cheios... 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 Cheios o Espírito Santo... Cheios... 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 Porque aqui há templo, há templo, há templo do Espírito Santo. Cheira a Baciria, canta a Baciria, Lala Maia. Cheira a Baciria, Lala Maia. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.